MÚSICA Para mim é um orgulho, que é o segundo ano para mim, que eu faço parte desta fantástica gala e que pretendo homenagear todos aqueles que estão envolvidos, estudantes, atletas, todos os treinadores, toda uma rede de pessoas que vestiu a camisola da UPA e acho que é de louvar esta gala. Temos vários prémios. Temos prémios de reconhecimento, de mérito, temos de melhor atleta masculino, melhor atleta feminino, a melhor modalidade individual, a modalidade coletiva, ou seja, uma série de prémios que pretendo passar por todas as modalidades onde nós fomos representados e, graças a Deus, pelo nono ano consecutivo, ficamos em primeiro lugar no ranking das medalhas em termos nacionais. Representar a UPA e, ainda por cima, uma equipa muito maior que sempre me ajudou, que sempre me abriu as portas. A nível de futuro resta-me um ano de estudos, espero eu. Espero continuar a ser campeã nacional, espero conseguir conciliar a vida. Não é fácil, mas espero que sim. Em 2012 entrei para a Faculdade de Medicina e comecei logo a integrar a equipa de canoagem do clube. Foi-me lançado um desafio de iniciar e de motivar novos atletas para integrarem nessa equipa e hoje estou aqui passado 7 anos com palmarés recheado de medalhas na prática da canoagem. Mas, como disse no meu discurso, um dos eventos esportivos que eu mais gostei de fazer ao longo deste percurso académico foi a participação no Rei 27, porque acho que o desporto é isso mesmo, é experimentarmos outros esportes e, realmente, incentivar outros alunos a praticarem outras modalidades. E, por isso, é muito gratificante de receber este prémio. Tchau, tchau!